O primeiro informe local está no seguinte. O primeiro informe local está no primeiro lugar, no dezembro, o primeiro informe local está no primeiro lugar, o primeiro informe local está no primeiro lugar, então, se tem terreno que existe, o primeiro informe local está no primeiro lugar, então, o primeiro informe local está no primeiro lugar, porque há 250 terrenos para começar com ele, dentro de diferentes barrios, que o nosso poder pode usar, então, ela não é para ver o barrio não está. Nós arranhamos de Minguelito, de Norte Zapater, na Stenreik, Serum Fatuna, Serum Maúma, Teracorá, Serum Librodas e Soto. Diferentes terrenos. Então, o que nós arranhamos agora, o terreno não está aqui, nós agora aqui não está, vai checkar na mesa também, ter pleca para você assegurar que o terreno não está aqui, nós começarmos a limpar algum dia o terreno não está aqui também, para nós olharmos precisamente como não está. Então, no mesmo momento também, nós começarmos agora com a lista de espera, com a promessa de gente, com a promessa de gente, para chamar a gente para nós, para nós, para nós, para nós. Necesita algo que nós vamos fazer nunca. Então, eu tenho que dizer, com a promessa de Marte, e, quando um par de dias passaram, se não passaram, nós a cielos, nós a chamam, e a gente não há dinheiro, e a papai, com a gente passar, e a gente não tem uma lista aqui, para quem não está, que é o que a gente espera de governo, e com a gente para ajudar mais tanto possível. Senhor Jairo Martes, refe de Domain Berrer, a indicar que a raça, uma inventarização de 250 terrenos não, e, Mestre Bissa, com o interesse assunto de desaque, atrás de lomba. Dentro dos estandos, nós vamos buscar terrenos não, com nota que é de um plano de parcelação, e aqui sim, Mestre Baina, atender com algum assunto, conjuntamente com a obra não pública, e ROP. Nós vamos fazer uma inventarização de 250 terrenos, primeiramente, nós vamos buscar terrenos não, com a área de um plano de parcelação aprobada, pois, em todo o processo, vamos fazer desagües de área, então, vamos fazer também, que parte, vamos construir, que parte não, já está atrás de lomba. Pois, e para mim, esforço a Baina, buscar terrenos não, com a área de um plano de parcelação aprobada, para um ou outro motivo, o terrenos não, aqui, não há o outro, e o outro motivo, então, e se inam, te promenam, com a nossa foca, e de dois estandos, nós vamos buscar terrenos não, nós vamos buscar mais terrenos, e de dois estandos, também está terrenos não, com a nossa, não tem o plano de parcelação, mas, nós vamos encontrar um plano, não tem o plano de parcelação, mas, nós vamos encontrar um plan de parcelação, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro terreno. Então, e também, nós vamos trabalhar junto com o homem público, e também o Europeu, para conjuntamente, nós evaluar, se uma repartição assim, para o outro, para o outro terreno, não tem nenhuma consequência negativa, para a gente ter, e desagregado. Bem, o quadro, e o plano de optimalização, da cadena judicial, a intenção está para reclutar, uma quantidade de 54 polícia novo, e também, para abrir oportunidade, para 18 polícia, que está para formar parte, do corpo, e que vai ter outro caminho, e que está deseando, para regressar o corpo. Ministro de Justiça, Sr. Kuenci Grigori, a indicar, está trabalhando também, para buscar o material necessário, para o corpo, por funcionar, de uma maneira mais optimada. E o trajeto de optimalização, está encerrar, para botar o serviço, não tudo o que não vai fazer, para não funcionar mais melhor. Isso significa, que nós estamos ganhando um trajeto, para por, para o que se trata, o corpo policial, chegar na ver, de um candidato de gente, mas para que se faça várias, já, agora que me tem que ver, que planos estão a financiar, para o final de todos, nós estamos aqui, e para o ministro, e para o final de todos, nós não conseguimos, o plano concreto, nós vamos ver 54 polícias, novas, de três classes novas de polícias, e também, abrir oportunidade, para ver, de 68 polícias, via o que eu vou chamar, 6 trum, esta gente, que está, forma parte do corpo policial, que acaba, por um ou outro motivo, abandonar o corpo policial, pero que deseja, de vir, que esta gente, que vai poder, pôr, para funcionar imediatamente, cita um trajeto, nós estamos ganando, outro trajeto também, para material, para o corpo policial, que só, para funcionar, mais optimal, que não é, tem parte que passa, é parte de uniform, que está, para um trajeto, que está andando, mas tem mais material, que nós buscamos, para o corpo policial, desacubo, por parte de, meu nome é Scanners, que nós estamos buscando, para nós, nossa papinha, é uma máquina Ibis, que é uma máquina, com polícia, que é um novo, para análise de bala, e arma de candela, não está papiando, de caso, aqui também, de, na minha vida, para o corpo policial, especificamente, um software, que nós estamos buscando, para, sim, o corpo policial, do departamento, de análise de informação, para que não é, mas optimal, se, que, se, algum, está, para que nós, que dá para optimalizar, o serviço do corpo policial, de quadro, e também, de trajeto de optimização, não está, para que, atriba imágen, que tem na comunidade, de corpo policial, e de corpo uniforme, se, está, assim, na comunidade, tem dúvida, de integridade, do corpo, e, sete, a terceira, que, não, pode ser, um trabalho tranquilo, e, como, de fato, tem tranquilidade, tampouco, para, duma informação, e, acerca, do corpo policial, de quadro, e, nós, temos, testa, aqui, e, nós, começando, demonstrando, que, integridade, o comissão de gerir, vai, é bom, pois, como, nós, é, aqui, voluntário, para, claridade, mas, acerca, e, refenando o serviço, já, sabra, noite, lá, mas, pedindo, antes, antes, um lugar, já, luna, me, de setor, antes, vai, entre 3 e 5 dias, então, um teste, efetivo, está, em momento, me, em, mas, não, mas, sim, até, tem algum, agora, cercado, já, sabra, noite, algum, outro, já, domingo, me, dia, e, não, sabe, participando, aqui, e, digo, visse, o resultado, já, se, o rende, estava, negativo, incluindo, de mim também, para claridade, assim, então, o que nós, vai, se, eu, é, depois, pôr, um, 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 aqui, para chamar sovornos para a Papa, mais, um, 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 Eu tenho confiança no trabalho com o corpo policial de Tarras, eu tenho confiança no trabalho com a guarda-dona de preso de Tarras, sem embargo, nós temos o paraquete com a comunidade, e agora temos o senhal para que a efetividade de trabalho aqui. E eu quero reconhecer que eu tenho que trazer a imagem do corpo policial. Ministro Grigori, mais leu a paraquete e de uma explicação de manejo que vai introduzir e o processo com o mestre Cana ora com o refugiado a fazer uma petição para arranhar asilo. De outra banda, isso é um cumprimento de forma ilegal e quer agarrar se o Cana é procedura para deportar a pessoa aqui fora de Corçó, segundo o ministro Grigori. Muita separada e o trajeto fora de outro, a pessoa indocumentada é a pessoa indocumentada. O trajeto para a pessoa indocumentada é simplesmente detenir e deportar, tenendo em conta as partes sociais que já percebeu a realidade. Uma pessoa indocumentada é a pessoa que não tem uso de todas as possibilidades que os países brindam para a gente para a renda de forma legal. Ela opta para esse uso de forma ilegal, mas como tal, está atendendo com ela. O que tem, arriba mesmo, é uma procedura para atender com as pessoas que pedem asilo. De nosso país, de nosso leino, não tem parte de Fleta Lengua Federal, como tal, não tem autoridade para dar a gente asilo. É a procedura que eu quero introduzir que a pessoa, no momento em que entra no país, é a dona de conhecer que está pedindo asilo. Nós instalamos uma comissão multidisciplinaria, onde você escuta a pessoa, papia com ela, e você escala em algum ponto. Se é uma pessoa que não está ilegal no país, se é uma pessoa que não tem antecedentes criminais, se é uma pessoa que tem motivo de que está pedindo asilo, se é uma pessoa que tem que analisar, se é uma pessoa que tem que analisar, se é uma pessoa que tem que analisar, se passa o screening aí, no momento em que a comissão, eu tenho que ver com a UNHR, a metáfora parte da comissão de screening aí, passa a pessoa para a UNHR. A UNHR é uma organização de direção de unipo, que está atendendo com o refugio, na pessoa que pediu asilo. Se está sendo que a pessoa passa no screening, e chega a UNHR, eu vou traspassar, e a pessoa está em carta, que está dando a dizer que tem o direito de que derrubar a Corsão, tem um período que a UNHR está determinando se está em asilo, ou se está em asilo, onde está. É um período que dura um pouco, e como tal, a pessoa tem o direito de que derrubar a Corsão, não está saqueando fora de Corsão, antes de que está a base do artículo 3 do IVRM. Então, nós como país, não está determinando se a pessoa está em status de refugiados, ou não, e se está a UNHR está assim, e o que não está assim, é uma pessoa que dá uma oportunidade para registrar, pensar que seja o governo de Corsão, e vai vários caminhos. Se você chega no aeroporto, seja a imigração está assim. Se você chega em um barco, por exemplo, está assim na rua. Se você está na Corsão, mas eu não posso imaginar, mas de uma ou outra forma, não é que eu não estou bem de vacância aqui na rua. Agora, vai para a gente, ninguém entra em casa, para a gente abrir a sua família. Tem um perigo para ir para a Venezuela, e se você está em um lugar, em um lugar para a Venezuela, de caso, aqui, e depois chega na polícia, e pede-se aqui, e depois você está em todas as organizações também. Se você tem várias organizações, não é que você tem uma peticão, não é que você tem um perigo, e você tem um perigo para a Venezuela, e se você tem um perigo, não é que você tem um perigo, então, que tem um perigo para a Venezuela, não é que você tem um perigo, não é que você tem uma peticão, Ou seja, a parte da justiça, a parte da justiça, nós introduzimos esse manejo aqui de registração para eles. Portanto, é bom para mim, nós introduzimos esse manejo no juni de 2017, que tem várias vezes que a aplicação, mas não é possível. É simples dizer que a maioria das pessoas está na corso de forma ilegal. Então, se você está na corso de forma ilegal, o status de ilegal é um pouco mais direto para o refugiado. Então, durante esse dia, na corso, há algo mais direto para nós. Então, para nós, é uma exigência de que as pessoas não tenham mais dito ilegal na corso. Cambiando de tema local, o parlamentar, o senhor já sinta constância de desejar todos os que estão aqui na corso para bem chegar no dia. De acordo com o parlamentar constância, apesar de que as pessoas estão passando de uma situação difícil, todos estão dando uma fecha de água e valor e celebrar isso aqui. O parlamentar constância está convencido com gente moeda de corso da moeda forte. Nós, de habitantes de Andibario, Bocas Ami, quero desejar ao Pueblo de Corso, muito especialmente, todos nós, de moeda, para bem chegar no dia, todos nós, 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 cozinhe do mundo do mundo do mundo do mundo que é importante a nossa lu beings Bocas, teras o ego para dar uma marca-feira de Cione. nos porta e peça, e peça e exemplar esse ser humano mais gostado e mais estimado do entero universo, nossa mamãe, nossa amãe de casa, nossa educadora, nossa parlamentar, nossa ministra, nossa mãe é muito forte para o bem-estar do povo de Corzão. Mirando que não se celebra dia a dia com ave, está a celebrar, mas não tem trabalho, não tem atenção para uma situação social, tem que não tem esperança mais para mirar a situação de Corzão. Qual é a senhora Constança, seu comentário? Bom, hoje nós estamos a demonstrar que estamos fortes, não acontece de diferentes obstáculos, mas em diferentes partes do mundo também, nós temos muita coisa, tem diferentes coisas, o que nós queremos, como motivação está, não entregar, vai para o que você quer, a situação está mostrando, tem que falar em qual situação está, qual seja o problema está, não entregar, vai para. Então, naturalmente, é por compro, onde é? Ou para falta de trabalho, ou para falta de mil e um outra coisa, vamos sentir que não tem que desapontar, e vamos arranhar com o engelho, que não tem nada a celebrar, não há que fazer. Põe um empenho e para que se cambie a situação, então, a gente é segura e a senhora constância, o humilde servidor tem para ajudar, se não se pode ajudar a qualquer terreno, para ajudar com ele, e parte, para bocada, é melhor caminho para fazer um trabalho pronto, não tem, mas a parte de isso, que, por exemplo, é que, por exemplo, é uma mulher bonita, muito estimada para Deus, mas também para você quer, não, que está em mesmo 200 anos, então, por favor, não tem nada a ser, foi o que você quer dentro, e pensa, o turco se o que muda, e a partir do dia de manhã. Antes, Corçou estava em um país mais de grande que o próprio país do Caribe. De acordo com a senhora Marilyn Moses, se Corçou quer manter a lei na Antiquia, nós não temos progresso aqui no Corçou, e nós temos que ir atrás. O parlamentário Moses está de acordo com o ministro Zita Jesus Leito. O mestre tem de conta com o mestre de desarrollar Corçou conforme Habitat 3. Nós não estávamos antes o país que está diante no Caribe, agora não está para trás, então, se nós temos que manter a lei na Antiquia aqui, então, nós podemos lhe dar o desenvolvimento econômico, socioeconômico, nós podemos lhe dar com o inversionista na Lobini, então, nós temos que irmos com a nossa economia da CREM, e até que nós acabamos de pobreza. Senhora Moses, qual é o meu comentário? eu sei, tem momento a gente ainda, a hobbuei para a p agradecer, foi 19, 40 e pico, teve um desenvolvimento no White Hat, teve um desenvolvimento no Beno Waterang, pegou a caminata da fábrica de Amstel. Nós estamos em 2018, nenhum desenvolvimento. Esse báxi tem parte de Berlina combatida de Esquire e o Lande, não tem ideia, não tem ideia. O que está para o pensamento? O que está para o ministro aqui, sendo que está ministro de Salubridade para mim, está um conhecimento que está querendo um hobby importante, um hobby potencial, para que para a gente tenha uma boa vida, uma melhor vida, que é um bem-estar. Então isso significa que não só a casa, o barrio, mas o barrio que está funcionando. Porque não vai separar a função do barrio, mas só para nós ter um barrio que a gente vai fazer suas compras, vai escolher, vai fazer trabalho. Então, a hora é que vai reduzir também o tráfico. De acordo com o parlamentar, senhora Moses, a manda a pergunta para o ministro Jesus Leito, para aportar a informação, conta para usar de 38 milhões com a arranha de capital de Insta. Então, o Habitat 3, a Naciona Unida, estipular, como nós temos, vai over, na urbanização moderna, que ainda, a nossa mira é que a gente tem mais qualidade de vida. Então, não só a casa, para a vida de hoje, sem acera, sem plenche, sem supermárquete. Esse é o problema que nós temos. E mais ainda, nosso ministério do VVRP, ganha 35 milhões de capital de Insta para invertir. Nós que estamos com o ministro, também a inversão aqui. Mientras que nós temos a possibilidade de public-private partnership, como nós temos que ir para a gente, mas o tipo de projeto, na maneira de infraestrutura, só para os inversionistas, nós temos que desorgar isso. E há como o governo que paga anualmente uma suma, e depois de 20 anos, por exemplo, botar a infraestrutura de boa qualidade. Nós temos que começar a saber como nós invertimos as placas, no momento em que nós estamos apoiando a escariedade de placas. Mas até sei, nós temos que o governo que visita continuamente. Não tem placas, não tem placas. Em teorias, 35 milhões, nós queremos que nós não sejam em renda. Continuando com mais informe, a carretera aqui na Corçó tem mestre de mantensão. O Pueblo de Corçó já para vários semanas estamos apoiando e trazendo uma preocupação para o motivo da quantidade de buracos que tem a carretera aqui na Corçó. Surrealma Miguel, está amplia a Rivesaki. Tudo bem, tem buracos. É evidente, nós temos que trazer de lante e a carretera aqui na Corçó. Não tem falta de mantensão. Tem buracos, e vários treinos e vários treinos de bonos anos com a banda que estão correndo. Não tem treinos. E buracos na aqui, há o automobilista para tomar nota que cada vez que o bolo corre, está caindo e após o cabo do gasto. Você tem que ir à direita para a direita e a carretera e a carretera empieçam para o bolo. Para vários anos, o ministro de turno trata de trazer uma solução na aqui e até virar asfalto frio. Mas ainda aqui não tem uma solução permanente. Nós estamos esperando que virar uma solução na aqui, vendo que na temporada aqui, polícia não tem controle para o rio balastar. Balastar com o o mestre sirve para manter a carreira. Mas aqui não está tomando lugar. Pois, nós esperamos pronto trabalha para o porquimisa para nos alivio e também para os autos. Para o CBA e noticia, amita Surrealma Miguel. Lugan na patrecha e vende tire basta ocupar e dia na aqui para o motivo de dia e buraco não está causando e tire. Senhor Admiro Matilda um derechador de tire a indica que o pende que está caindo no veículo dentro buraco aqui com consequência que não está ganhando gasto extra de um mestre comprar tire novo. O buraco se não cambiamos 100 tire não pode 75 seguros pis a buraco de cam não te reclamar op não dos não estamos at governo para o direto que cam não 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 Qual é? Porque eu não sei se você não tem uma borracha. Então eu não sei se eu não tenho que fazer. Eu não sei se eu tenho que comprar eles, mas eu não sei se eu tenho que pagar. Eu não sei se eu tenho que pagar eles. A gente não tem que comprar eles, não tem que comprar eles? Não, não tem que comprar eles. A maioria das pessoas não têm um profissional, mas não têm um profissional, mas não têm um profissional, mas não têm um profissional. Então, vamos lá. Aqui não, a água que está em mim é de epida que vai ter caminhar e ponta e tá, tá, já não, de chaluna para a água, que se de aqui não, vai ter na ponta e já. Pois você tem a roupa e mais trabalha para o motivo de recarretar, não? Sim. A água que caminhar não tem uma luta constante, porque a gente não tem que ter buraco, assim, tem gente que busca a nossa e não tem uma maneira para sair. Se você vai ter caminhar e a auto, tá, já não tem um ponto novo. Assim, não. Ministro de Trafico, Transporte e Planificação Urbana, Sra. Zita Jesus Leito, há indicado que pronto vai começar o direcimento de buraco na riba Caminharana-Corsal. Também o Ministro Jesus Leito há informado que já vai começar o pintamento de Caminharana. Agora aqui também tem um plano para começar a serra e buraco, não? Mas não é só que tem um período de moça que a gente passa aqui, então, tem um par de dificuldades para o que está tratando de fundo, não? Mas agora aqui, assim, é claro que está aqui, está começando a serra e buraco, não? Caminando o mais tanto possível, então? Em todo caso, começar a manter e caminando, não tem caminando o porco, então, para depois, para pegar e caminar, eu quero que está se lhe batendo mais largo. Tem um fecha que acaba aqui, por que começa a ir a caminhar, não? Bom, agora aqui, não, nem que vem, nem mais ali é possível, então, assim, está segura. É algo que é a área aqui, está extra, né? Porta, mira, todo o que é caminhar, e é água, há assim, um cambio completo na caminhar. Então, nós, então, um ponto de preocupação, e nós estamos tratando de partir. Senhor Jesus Leito, durante a roupa, há a trata de usar material de qualidade para não ganhar buraco. E bem, há aqui, há uma investigação para usar melhor qualidade para não ter buraco a trabalhar? Bom, mim, por isso, estou falando de esse momento, não há aqui. Eu mesmo não me sei bem investigado o que está acontecendo aqui, não. Mas, por isso, há aqui, tem mais água cedo, então, esse é ocasionar mais buraco. Esse é, sim, mas eu posso dizer que é o departamento de obra pública, abisar-me. Mas, para o que está tratando de investigação, para o que está tratando, esse é, não toma lugar ainda. O que está pintando? É carreter, não está? Não está pintando. Esse é, sim, a comissão acaba, mas, sobre, tem roupa e queijo, e, por isso, não tem, bom, não está, mira a mesa, de anoche, por exemplo, e, está, na cima, camina, mas, esse é aleatão que não está tratando, o que está, mira a mesa que não está colocando, e, ferro, de frente camina, de camina, então, isso abre, porque é, não tem, não tem, não tem. Nós, então, decidimos parar, se, esse é, passou aqui, como, ou, se, para dizer, ferro está quita, passou dor de evra, ven, de etá, com, e, terra, com, tim, rima, camina, então, se está seco, então, está arranha, o arco, es, é, está, e, quando é, ferro, está, constantemente. Então, a parte aí, nós estamos trabalhando de maneira que não, guardando de uma solução mais duradoura. A Plaza Biel muda temporalmente para o segundo piso de Marche Novo. A senhora Roxane Deleu, diretor de Fundação Marche, há indicado que o passeio é que o senhor não põe bem na comida de uma esfera artística de Marche Novo. A hora que nós estamos chegando é para o meu fãs, para nós começar a curar a novação de Plaza Biel. Nós estamos fazendo um dia aqui para nós mudar bem a Marche Novo, porque nós estamos fazendo uma oportunidade para a curar a cura, para 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 a cura. E assim, nós temos um weekend aqui, para a cura, para a cura, para a cura, e nós conseguimos fazer a cura para a cura, e nós temos quatro curas aqui no primeiro piso, e nós estamos fazendo a cura, tem a cura, tem a cura aqui em cima, é vista, é bonita, nós temos obras de arte também me traz, então é algo de acostumbrar, sim, é uma mudança para a cura, para a cura, para a cura, para a cura e para a cura e para a cura, e nós estamos satisfeitos com o nosso poder começar a cura aqui em um ambiente duro. Comentário de pessoas não conseguem com a cura. Como? Nós estamos com a cura, porque aqui nós estamos acostumbrados, nós temos bastante banner, bairros, informações por exemplo, para cura por ter um aturismo que nos vamos lá. Nós vamos ao Hoturs que exato em uma cura, porque nós temos uma cura para a cura. Então as pacidadãos queis, não conseguem, para a cura e a cura é o que para a cura e aturismo está se colocando. Então é muito muito interessante. Por que eu voltei para uma cura em NOVO? Como nós temos um assemble, para uma cura e para sair daqui? Eu disse, tá bom. Na velhomina brug, na lãdez, o saco tem Arriba. Segura geração não, mas Arriba, de margem. Na velhomina brug tem um trape, uma banda e uma banda de barco, então vai Arriba. E não vai chegar fora da sua trape, o outro lado. Então, vamos lá e com a China. Portanto, vamos lá de Palestina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma parte boa cultura, uma parte boa herência monumental, que eu tenho conhecido. Então é um bom momento também para a massa, para conhecer Marce Novo. Para quanto tempo é a China na loqueta de Marce Novo? Sim, nós temos uma 6 lunas e nós vamos lá no agosto, não vai lá. Senhora D'Aleu ha indicado que há vários cambios de renovação da plaza Piel. Depois, as 6 lunas, a China na Loba e a Marce Novo, há um espaço livre. Qualquer pessoa que está interessada por vir com a sua ideia e a fundação, vai avaliar qual projeto vai aprová-la. Nós também criamos mais, é ênfase para a ventilação, claridade e a higiene segura. Nós vamos tratar um caminho com a comida, o pênerim come, e nós temos uma maneira de limpar, é muito mais fácil, mantém, é muito mais fácil. Por exemplo, agora que é flúr, tem a nata, xuxa vai pegar de nata, nós temos um flúr liso, liso, como o pêner, limpar, muito melhor e xuxa não pode pegar. Também é muraia, nós temos todos os materiais, material duradero, material que vai ter limpo e mustra limpo também. E parte da ventilação, nós temos que ter calor, tem hora, merda e o sol até dá, mas está comendo tudo. E nós queremos abrir e dar um sistema, assim, com o bênero, não pode entrar dentro, para o ar, para circular. É o ar que está subindo e vai para cima, então está bem bem cabelo. Mas nós temos que ter calor, nós temos que ter calor especial para o carbono. Então, essa é uma parte que nós queremos manter, mas ele é uma que está dando para a boa saúde, também é especial, uma maneira a foco, e não está estroba, e não está cozinando e não está bem comendo. E outra parte está, que nós queremos ter mais claridade, com o color, mas também material.